Eu chamei a Natália pra vir aqui pra casa E já que ela vai vir aqui pra casa Que tal eu já fazer uma trollagem na hora que ela chegar? Basicamente aqui dentro tem uma cartinha de amor Eu recebi esse envelope aqui, ó O que que tá escrito? Você tá destruindo o legal? É, amor Fala galera, eu sou o Brené Mariano E bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal Galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer uma trollagem com a Natália Vocês estão gostando bastante das trollagens que eu tô trazendo com ela aqui Vocês estão deixando muito like Então eu tô trazendo outras aqui pra vocês Sempre que vocês gostarem muito de um vídeo Deixem muito like Desse jeito eu trago vários outros pra vocês, fechou? E comenta também algumas ideias pra eu fazer, hein Que é assim que eu tô pegando tantas ideias pra fazer pra vocês Com o comentário de vocês mesmos Se você não for inscrito no canal, se inscreve também Pra você não perder nenhum vídeo Enfim, deixa eu tentar explicar o que que vai acontecer Porque eu não posso me alongar muito Porque eu tenho que ser rápido Hoje eu chamei a Natália pra vir aqui pra casa Pra gente gravar alguns vídeos E até gravar vídeos pro Instagram dela, né Porque ela grava vários videozinhos pro Instagram dela também E aí eu pensei E já que ela vai vir aqui pra casa Que tal eu já fazer uma trollagem na hora que ela chegar? Pensei até em fazer essa trollagem lá pro meu Instagram Esse que tá aparecendo aí pra vocês, ó Porque eu tô pensando em fazer algumas trollagens Só para o Instagram Em vez de postar aqui no canal Eu posto também algumas exclusivas do Instagram Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal E nem no meu Instagram Me segue lá pra você não perder nada, fechou? Mas aí eu pensei melhor Falei, não Vou trazer pra galera do canal ver essa trollagem E vamos ver o que que vai dar É basicamente o que? Eu fiz uma cartinha Inclusive, olha só Esse envelope aqui Parece de carta de verdade, tá vendo? E aqui basicamente Eu até colei Pra parecer que tava lacrada de verdade Mas basicamente aqui dentro Tem uma cartinha de amor Como se fosse de uma admiradora secreta Porque eu quero que a Natália pense Que eu recebi uma cartinha De uma admiradora secreta E ela me enviou pelo correio Inclusive, olha só Através do sol dá pra ver Que tem uma cartinha aqui dentro, tá vendo? E agora Quando a Natália chegar aqui em casa Eu vou falar pra ela Que eu recebi essa carta Ainda não abri Não sei o que tem dentro E quando eu abrir Eu vou simplesmente Ver a cartinha de amor Eu não sei se eu leio em voz alta Ou se ela vai tá do meu lado Lendo comigo Mas enfim Eu vou dar um jeito Ela vê o que tem aqui dentro E assim Eu quero muito ver qual vai ser a reação dela Porque eu não faço ideia De como ela vai reagir Sabendo que eu tenho uma admiradora secreta Eu quero muito ver Se ela vai ficar bolada comigo Ou se ela vai ficar bolada Com a pessoa anônima Ou se ela não vai ficar nada Ou se ela vai ficar tranquila Ou se sei lá Eu não sei Eu não sei como ela vai reagir Então se você também tá curioso Pra ver qual vai ser a reação dela Deixa o like aí Deixa o like aí Que eu vou trazer outros pra vocês Eu vou tentar agora Colocar a câmera aqui em algum lugar Esperar ela chegar E quando ela chegar Eu faço a trollagem Com ela Pra vocês Eu também galera Fico curioso Pra saber a reação das pessoas Nas minhas trollagens Não é só vocês não Eu também fico muito curioso Então eu gosto muito De fazer essas trollagens E quero começar a fazer algumas também Lá no meu Instagram Enfim Preparem aí Porque daqui a pouquinho Vai começar a nossa Trollagem Beleza galera Coloquei a câmera aqui E agora Eu abri o portão pra ela Então ela já deve tá subindo Agora eu espero ela entrar Aqui no quarto Eu não vou de cara Começar a ler a cartinha né Óbvio Não vai ficar muito na cara Mas eu vou sei lá Tentar enrolar ela Com alguma outra coisa E aí a gente mostra o que tem Dentro dessa cartinha pra ela Não sei se eu fico aqui na cadeira Ou se eu fico na cama Eu acho que eu vou ficar na cama Enfim Vamos ver qual que vai ser a reação dela Oiii Oi minha mãe Oi minha mãe Vamos já? Lindeza Valdade de você E aí sua mãe? Vem Olá Ué Tá perguntando Tá cansada demais Isso Mas é que a gente vai gravar Hoje o vídeo Pro seu insta também Vai Olha eu recebi essa Esse envelope aqui ó Chegou no correio pra mim Com meu nome Um breve Ah abriu Essa é importante Escrito a mão Estranho né Do correio? Lá na caixa do correio Minha mãe que pegou lá pra mim E me entregou Mas não tem Remetente É Isso é importante Amor Que isso que tá lendo desse envelope Tem um coração na carta Você tá aí né Lê aí O que é que tá escrito? Nada não Não nada Deixa eu ver Não Não tá escrito nada Tá deixa eu ver Não vai bem Não precisa Deixa eu ver Pra que tu Quer ver É pra mim Brenner Sempre gostei de você E não queria te esquecer Assinada Admiradora secreta Quem que é? Mas quem que é? Se é secreta Eu não sei né Você sabe sim Eu não sei Claro que você sabe O que eu pensei em saber Onde você morre Sua caixa de correio Essa menor ideia Amor Não Não vi no como A pessoa saber Admiradora secreta Eu tenho uma admiradora secreta Não é bonitinho? Não Ah eu acho fofo Cadê? Cadê o que? Você tá destruindo O Inglóquo que a menina fez? Você tá destruindo O Inglóquo que a menina fez Meu Deus Tem alguma coisa escrita? Sem necessidade nenhuma Com necessidade Quem que é? Porque se fosse Alguma pessoa Não saberia onde você mora Ué eu não sei não Sabe sim Você sabe Agora pronto Admiradora secreta E eu sei quem é Se eu soubesse Não seria secreta Eu sei que você sabe Quem que tem essa letra Quem que tem essa letra Eu tô mexendo Deixa eu ver Não sei Deixa eu guardar a caixinha Deixa eu guardar Amor Que isso velho É uma carta da minha Admiradora secreta Que isso Você tá comendo E não vai guardar nem os papéis Vai guardar mais De quem que é Tem necessidade disso? Tem Porque eu sei que você sabe De quem que é Eu não faço a menor ideia De quem que é Fala agora Fala agora Eu não faço a menor ideia De quem que é Eu vou perguntar a sua mãe Quem que deixou essa carta aqui Amor Ela achou na caixa de correio Ela não pegou o direto da mão De alguma pessoa Meu querido E como que a pessoa sabe Onde você mora? Achei que você ia me dar um beijo Eu não sei É uma boa pergunta Inclusive Posso perguntar Se um dia ela me mandar a outra Dizendo quem ela é Ah se mandar a outra É você rasgar direto Eu vou pegar a sua mãe Eu não posso nem abrir E ler Não Você tá bolada assim De verdade Lógico Quem que te mandou a cartinha Para saber onde você mora Você tá brincando comigo Você sabe que eu não sei Quem foi Fã não é Que é possível Fã manda mensagem Pelo Instagram Pra alguma coisa Meu bem Para Como que sabe Eu não sei Eu não sei Como que sabe Olha lá Você tá bagunçando tudo Vou guardar pelo menos Esses papeizinhos aqui Não Eu vou guardar amor Eu vou guardar o coração Não Coração eu vou guardar Vou pegar o coração Tem outro pedaço aqui de coração Não Vou guardar com todo carinho Amor E se for de alguém Que gosta de mim Exatamente Mas não é seu fã Não tem necessidade Às vezes é Não é Calma Isso aqui é uma cartinha De amor De uma admiradora secreta Eu não tenho culpa nenhuma De ter essa pessoa Achei até inclusive Muito bonitinha a letra O coração foi bem feito Tá fazendo graça? Não Tô falando de verdade O lugar foi Pera aí Não vou Vem cá Não vai aí Eu vou jogar fora Vem cá Calma Posso explicar? Eu sei quem é E por que você mentiu? Calma Eu vou te falar Eu sei quem é É uma pessoa que assim Mora no meu coração Eu acho que é mais importante Eu acho que é mais importante do que qualquer pessoa Depois de Deus E depois da minha família Quem? Eu mesmo Eu menti Não que sua letra é essa Eu escrevi Eu escrevi Eu desenhei o coração Inclusive Não é só eu Tô vendo você passar essa vergonha toda não Olha ali Olha ali Você foi trollada Você que eu acredito nessa coisa Você foi trollada Você não gosta de trollar? Agora quem foi trollada foi ela As suas trollagens Nem são nem válidas Mas essa trollagem foi tão tranquila Você poderia muito bem ter reagido da seguinte forma Nossa meu bem Uma admiradora secreta Pô legal Mas não Você ficou com ciúme de uma pessoa Que eu nem sei quem é E achou que eu sabia quem era Lógico que você sabia Inclusive você sabia E você mentiu pra mim Você sabia que tinha sido você que tinha escrito Não Mas essa mentira aí foi de brincadeira né Eu confio por causa da trollagem Eu gostei Galera Ela caiu na trollagem E essa reação foi pior do que eu tinha imaginado Que ela ainda ficou me cobrando De eu saber quem era Ela ficou assim Você sabe quem é Porque você conhece essa letra De quem que é Que não sei o que Sendo que na verdade Ela era uma admiradora secreta Tipo assim Eu não faço ideia de quem que seja Sabe Quer dizer eu faço né Mas eu não faria ideia Se fosse secreta Enfim A trollagem funcionou Ela caiu Caiu de maduro Entendeu Caiu de maduro Péssimo É péssimo Porque você caiu na minha trollagem Por isso que é péssimo Se não você tava achando engraçado Ela tava rindo Não gostei Entendeu Galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí se você gostou dessa trollagem Se você quiser que eu traga mais trollagens aqui com ela Porque vocês viram que assim Ela é meio doida Entendeu Ela é meio doida A minha admiradora secreta Ela queria que eu soubesse quem que é ainda E comentem ideias pra eu fazer com ela Porque vocês também estão comentando ideias pra ela fazer comigo Isso não vale Vocês tem que ficar do meu lado galera Vocês tem que ficar do meu lado aqui Ó Parceria Entendeu Vou postar algumas trollagens também Exclusivas lá no meu Instagram Que é isso que eu tô apresentando aí pra vocês Então não deixem de me seguir lá também Pra vocês não perderem nada do que eu posto Fechou É isso Muito obrigado se você curtiu esse vídeo E se você está até aqui agora no vídeo comigo Demorou Tamo junto Um beijo E tchau 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 Tchau